Aí família, é, ontem eu não fiz live porque eu tinha botado vídeo aí, né, do negócio do sorteio duplê 4 aí que vou realizar mais pra frente Só que depois que, no negócio duplê 4 que eu fiz o vídeo, eu arriei, me deu febre, me deu dor de cabeça O meu corpo tá diferente, sabe, eu quero reagir, eu quero, eu quero pegar meu celular, parece que meu celular tá longe, sabe, não tá, entendeu Eu tenho certeza que isso não é covid, amor, eu vou lá no posto fazer o exame de covid que é no nariz, né Eu tenho certeza que não é que eu não saio de casa, primeiramente E tipo, e eu tô grog pra caramba ainda, muito grog Não sei se vocês estão vendo eu E tipo, é, tô me alimentando perfeitamente Vou acabar de comer agora um Qual é a minha comida, chefe? Mocotó Entendeu, eu vou comer o mocotó, que é sério, a mãe do Vitinho fez Entendeu, aí ela fez eu comer, querendo ou não Quando ela trouxe, né Ela abre a boca, eu não quero saber não Eu não tô com fome não, ela abre a boca Aí ela Enfiou as colheres, 10, 12 colheres assim, eu comi de mocotó Sendo que passaram um tempo depois, eu vomitei o mocotó, né Eu comi Até no balde que eu botei ali pra mim toda hora eu vomitar Porque se eu não chegar a tempo no banheiro, eu vomito no balde E eu vomitei no balde o mocotó Mas eu vou comer agora de novo, tô tomando complexo de vitamina C também Que eu comprei, ó Eu comprei, ó Eu comprei, ó Já tomei outros remédios também Não sei se vocês tão notando, minha voz pra mim, ela tá muito estranha Não sei pra vocês como é que tá Pra mim parece que é um robô que tá falando Entendeu, mas tranquilo E eu ia fazer a live assim mesmo Só que muito amigo meu falou pra não Descansa, cara, melhora Se recupera E graças a Deus que Deus botou pessoas assim na minha vida Graças a Deus, cara Falou, cara, importa tua saúde O resto é o resto E tipo, mano Do nada foi isso Do nada Eu não esperava por isso, sabe Se fosse Tipo, vamos botar Uma queda Eu me machucasse Né Beleza Eu sei por causa de quem foi Mas do nada Aparecia assim Entendeu Eu jogando no PC Eu jogando com os amigos aí Ontem Ontem Quando eu cheguei Tava o Biel Tava o Luiz de 30 Tava todo mundo Entendeu Tava a galera toda E eu joguei com a galera Troquei ideia Mano, depois que eu desliguei Que eu fui deitar Mano Quando eu acordei Acordei todo Todo ferrado E todos os remédios Que eu tô tomando Eu tô vomitando ele Botando ele pra fora Entendeu Então, por isso Eu comprei um sorrisal Por sorrisal Daquela Aliviada Daquela ajuda Família Desculpa aí Por tudo aí Valeu Logo, logo As lives vão voltar Então, tô fazendo esse vídeo Eu vou servir Minha situação aí Né Obrigado por tudo aí Vocês Mudaram minha vida E eu vou continuar mudando Que eu tenho Certeza e fé Entendeu Tão junto E amanhã de manhã Se eu não melhorar hoje Até A noite Amanhã de manhã Eu vou no médico Eu não gosto de médico Meu padrinho é médico Particular Eu não gosto de médico Mas Eu vou ter que A galera que já pegou Do meu pé Amanhã A gente vai Que vai Que você não melhorar E de ver esse estado Ainda A gente vai no médico Vamos sair daqui Que ela falou Mais oito horas da manhã Entendeu? Sete horas Oito horas da manhã Ela vai pro médico E é isso Pode confiar Pode confiar Obrigado por tudo aí Família Tamo junto Valeu Graças a Deus Valeu família Um beijo Pra todos vocês É nóis Valeu família Fica com Deus Um beijo Pô É nóis Tchau